Música Blitz nas rodovias do país, caminhoneiros e motoristas profissionais fazem exames para evitar acidentes e prevenir doenças. Índice de acompanhamento de saúde do Bolsa Família registra o melhor resultado desde 2005. E veja também, mais de 3 milhões de crianças já foram aos postos de saúde e atualizaram a caterneta de vacinação. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Campanha traz orientações sobre o risco de queimadas próximas às linhas de transmissão. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Variedades de maracujá desenvolvidas pela Embrapa têm garantido um fruto com mais polpa e rico em vitamina C, além de garantir bons lucros. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Como está a saúde dos motoristas profissionais que andam pelas rodovias do país? Para saber, a Polícia Rodoviária Federal faz uma blitz com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. É mais uma forma de evitar acidentes e orientar quem vive com o pé na estrada. Essa blitz no posto policial federal da BR-040, perto de Brasília, foi um pouco diferente. Em vez de policiais em busca de irregularidades no trânsito, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. Pelo menos 140 motoristas foram atendidos só neste posto do Distrito Federal. Uma pausa para saber como anda a saúde do condutor. Aqui nesse estande, por exemplo, ele recebe a vacina contra várias doenças. Já nesse outro estande, ele recebe orientações sobre como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. E nesse estande aqui, ele faz o exame para saber se tem hepatite C. Doutor, qual que é a importância desse tipo de exame para os motoristas? Olha, na realidade é o seguinte, você tem uma população adulta, acima de 18 anos. Essa é uma população que é a mais atingida pelo vírus de hepatite C. Uma vez que o vírus de hepatite C causa uma doença que é silenciosa. Apenas com esses testes é que a gente vai conseguir descobrir pessoas que estejam com o vírus antes de chegar numa fase final da doença com cirrose hepática, câncer, hepatocelular. Ao todo, são cinco etapas de exames e orientações. Foram analisadas a visão, a força manual, a frequência cardíaca e a pressão arterial, além do colesterol e a glicose dos motoristas. Dados do Comando de Saúde da Polícia Rodoviária Federal apontam que 85% dos caminhoneiros sofrem de obesidade e 35% têm pressão alta. Antônio Rodrigues está na estrada há 15 anos. Ele passou por todos os exames e ficou satisfeito pela oportunidade. Isso é muito bom de fazer isso aqui porque muitas vezes a gente não sabe nem o que que tem, descobre imediatamente uma doença um pouco difícil de resolver. E com esses exames aqui você sabe que está tudo ok, está pronto para trabalhar, pronto para andar nesse trânsito que é um pouco difícil. Isso é muito gratificante a gente. A ação acontece em rodovias de todo o Brasil. Em seis anos, mais de 58 mil motoristas já foram atendidos. O objetivo não é apenas avaliar a saúde do condutor, mas também evitar acidentes. Um dos motivos que fez com que a Polícia Rodoviária buscasse esse tipo de trabalho é justamente a redução de acidentes. A gente sabe que existem acidentes que às vezes não tem uma causa ali aparente, né? E aí o caminhoneiro pode ter tido um mal súbito, como exemplo, um infarto ou mesmo desmaiado na condução do veículo ou até dormindo ao volante, em virtude de carga horária excessiva ou um problema de saúde. Então, pensando nisso, se desenvolveu essa atividade com o objetivo justamente de orientar o caminhoneiro de que ele tem que cuidar da saúde dele para ter uma condução do veículo mais tranquila. A campanha para atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos termina nesta sexta-feira. Desde sábado, mais de 800 mil foram imunizadas. De acordo com o ministro da Saúde, a meta é chegar a 14 milhões de crianças com a caderneta em dia. Mais de 3 milhões de crianças foram levadas às unidades de saúde até o dia de ontem, no terceiro dia da nossa campanha. Dessas 3 milhões de crianças, quase 900 mil tiveram que tomar alguma dose de vacina. Ou seja, cerca de 30% ou não estava com a vacina em dia ou estava na data correta de tomar a vacina. As outras, mais de 2 milhões de crianças, teve a programação do calendário, viu que as vacinas estavam em dia. Essa foi a importância desse tipo de campanha. Uma campanha diferente das outras. Não é uma campanha para tomar uma vacina. É uma campanha para checar se todas as vacinas que o Ministério da Saúde fornece hoje de forma gratuita para a população estão em dia. E no primeiro semestre deste ano, o programa Bolsa Família registrou o melhor índice de acompanhamento de saúde desde 2005. 7 milhões e meio de famílias foram monitoradas. Das mais de 5 milhões de crianças de 0 a 7 anos inscritas no programa, 4 milhões foram acompanhadas no semestre. A contrapartida de saúde é o compromisso de cumprir a agenda de vacinação de todas as crianças menores de 7 anos. Mulheres entre 14 e 44 anos também devem manter em dia os exames, além do pré-natal das gestantes. A Fundação Cultural Palmares, criada para preservar, proteger e divulgar a cultura negra, completa 24 anos nesta quarta-feira. E uma programação especial foi preparada para comemorar a data. E é no Teatro Nacional de Brasília que acontece a festa. De lá, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A festa aqui já começou com bastante música e daqui a pouquinho tem um show do cantor Carlinhos Brau. Na programação também está previsto exposição fotográfica, palestras. Quem explica para a gente é o Eloide Araújo, presidente da Fundação Palmares. Qual que é a avaliação dos avanços desses 24 anos? São muitas conquistas que a população negra e a cultura negra podem festejar nesses 24 anos da Fundação Cultural Palmares. Vocês vejam que são festejos que não se resumem apenas na motivação, na autoestima elevada do nosso povo, da nação brasileira. É importante observar que hoje nós temos a política de cotas assegurada em legislação, nós temos a proteção às comunidades dos quilombos, nós temos a proteção aos bens materiais como a capoeira, como o samba, como a gastronomia. Então festejamos os 24 anos da Fundação Cultural Palmares com um elenco grande de conquistas. E são conquistas que não são restritas à população negra, são conquistas de toda a nação brasileira que está sempre empenhada em combater as desigualdades raciais e com isso está vitoriosa nesses 24 anos. E o que ainda é preciso fazer? Quais são as prioridades? Nós temos um tanto de desafios, né? Avançar nas políticas de ação afirmativa voltadas à cultura, ter em vista a promoção da cultura para que ela não seja um bem inacessível, mas para que a cultura seja um bem acessível, um bem econômico que a população negra possa se apropriar dele. Então essa talvez seja a grande dimensão e o desafio que a presidenta Dilma tem acentuado no seu governo e que a ministra Ana de Holanda tem nos instado. Que a cultura seja um instrumento, um grande veículo de inclusão, de transformação e sobretudo de acesso à alegria e ao bem cultural, ao lúdico de todos. E o que está previsto nessa festa que também é um momento de conscientização? Esses 24 anos estão acontecendo de uma forma muito especial. Nós tivemos, nessa hora, um seminário extraordinário, um seminário internacional que envolveu atores de 30 países do mundo que estiveram aqui na Fundação Cultural Palmares discutindo os sítios de memória. Aí nessa programação de hoje é um show com esse artista magnânimo, extraordinário que é Carlinhos Brau, que foi indicado para poder receber o Oscar. Infelizmente não foi dessa vez que levamos, mas o Carlinhos já levou o Oscar de todos nós. Então é uma programação muito intensa de um tanto de atividades que teremos aqui hoje no Teatro Nacional de Brasília. E durante os festejos de 24 anos, as sete representações da Fundação Cultural Palmares estaremos festejando na Bahia, no Rio de Janeiro, no Maranhão, em São Paulo. É um festejo só da cultura negra, da cultura afro-brasileira. Muito obrigada pela entrevista. E ainda mais informações sobre toda essa programação, essa festa, no site palmares.gov.br. Renata. Priscila, obrigada pelas informações. O presidente da União Nacional dos Estudantes se reuniu hoje com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Educação. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, conversou com a imprensa logo depois do fim do encontro aqui no Palácio do Planalto e falou sobre vários assuntos, entre eles, por exemplo, a greve nas universidades federais. O ministro Mercadante afirmou que na próxima segunda-feira, 36 universidades federais, entre elas a do Ceará, vão retomar as atividades e o governo exige reposição integral das aulas. Já a União Nacional dos Estudantes, a UNE, trouxe a presidenta Dilma Rousseff uma reivindicação ligada a investimentos. A UNE reivindica um investimento de 10% do PIB, algo em torno de R$ 230 bilhões na educação brasileira nos próximos 10 anos, que é o que está previsto no Plano Nacional de Educação em tramitação no Congresso Nacional. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, defendeu o investimento, mas afirmou que o Congresso Nacional precisa indicar a fonte de recursos. O governo tem dificuldades de tratar desse tema se os 10% forem uma meta, uma possibilidade histórica na próxima década. Agora, o problema fundamental é que o Congresso tem que definir de onde vem esse dinheiro, qual é a fonte de financiamento concreto. Porque no orçamento o recurso só entra se tiver definida uma fonte. Como dificilmente o Congresso vai aumentar impostos para poder garantir esse aumento de recursos para a educação, e como nós não temos margem para tirar das outras áreas, saúde, segurança, para a educação, o melhor caminho é encontrar uma fonte viável e que aumente cada vez mais a receita. E o governo só vê uma fonte que realmente viabiliza essa trajetória, que são os royalties do pré-sal, os royalties do petróleo, não daquilo que já foi dividido, mas os royalties daqui para frente, e o fundo social, pelo menos metade do fundo social, que é o regime de partilha, e todos os royalties, 100% dos royalties, do petróleo e do pré-sal, financiando a educação. Esse é o compromisso da presidenta, é o compromisso do governo, é o que nós vamos lutar para que o Congresso define. Diminuiu de quatro para dois anos o prazo para que estrangeiros que trabalham no Brasil consigam a transformação do visto temporário em permanente. A ideia é reduzir a burocracia entre os países. De janeiro a junho deste ano, quase 33 mil profissionais tiveram permissão para trabalhar aqui no Brasil. Todas as informações estão no site do Ministério da Justiça. Neste período de seca, aumenta o número de queimadas. Até agora, 45 mil focos de incêndio foram registrados em todo o país. É a maior incidência entre países da América do Sul. Além de trazer riscos ao meio ambiente e devastar a vegetação, as queimadas podem deixar cidades inteiras às escuras. Além de crime federal, as queimadas próximas às linhas de transmissão são uma das principais causas da interrupção do serviço em várias partes do país. Para orientar e conscientizar a população de oito estados, por onde passam 40% de toda a energia consumida no Brasil, Furnas lançou uma campanha que alerta para os riscos. Além do calor, a fumaça também prejudica a rede elétrica. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. O Centro de Operações de Emergências de Furnas recebe denúncias pelo telefone 0800-025-2555. Em três meses da Lei de Acesso à Informação Pública, 25 mil pedidos foram registrados e quase 90% das solicitações já foram respondidas. A repórter Patrícia Scarpin, do Palácio do Planalto, tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Entre os órgãos que mais receberam solicitações estão a Superintendência de Seguros Privados, INSS, Banco Central, Caixa Econômica Federal e os Correios. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Mário Vinícius Spinelli, que é da Controladoria Geral da União. Boa noite. Quais são as principais dúvidas da população? Informações das mais diversas naturezas. Desde o acesso a políticas públicas, o cidadão querendo saber, por exemplo, como ele pode obter determinado benefício concedido pelo governo, até dados inerentes à própria gestão governamental, como, por exemplo, informações sobre licitações, sobre contratos realizados, valores pagos pelo governo para determinado funcionário ou fornecedor, ou seja, informações das mais diversas naturezas. E qual que é a importância dessas informações para os cidadãos? É fundamental para que o cidadão possa exercer, de fato, a sua cidadania. A lei de acesso é um instrumento essencial no que diz respeito à prevenção e combate à corrupção, mas também à própria inclusão social. De posse dessas informações, o cidadão pode requerer acesso a políticas públicas, pode exigir dos órgãos públicos uma conduta compatível com o que se espera com relação ao interesse público. Que tipo de iniciativas podem ser tomadas a partir dessas informações que a população recebe? O que os órgãos podem fazer para melhorar esse atendimento, inclusive? Nós temos instruído os ministérios para que aquelas informações que têm sido mais solicitadas, que elas sejam divulgadas de forma espontânea. Porque se há uma demanda muito grande da sociedade com relação a um determinado tipo de dado, é porque aquele dado não tem sido divulgado adequadamente pelo ministério. Então, nós temos orientado os ministérios para que o façam, para que divulguem espontaneamente esse tipo de informação. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada, Patrícia. Boa noite. Trabalho infantil é crime. E para combater ainda mais essa prática ilegal, um encontro em Brasília reúne 150 pessoas. A gente volta a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que traz os detalhes do seminário. Paulo? Renata, quem vai dar mais detalhes sobre o encontro é o assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Fernando Kleiman. Boa noite, Fernando. Como foi a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no encontro que ocorreu hoje aqui em Brasília? Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Em primeiro lugar, foi uma honra para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ter sido convidado para esse evento organizado lá pelo pessoal do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e Ministério do Trabalho. E para nós foi muito importante ver a união entre os órgãos em uma ação conjunta que já se dá na ponta, mas que ela tem que ser mais fortalecida e perceber a disposição de todas essas entidades, essas instituições para conseguir construir essa ação com vistas a conseguir erradicar essa chaga no Brasil. Para nós, do Ministério, em particular, esse esforço é muito importante porque o ano que vem, em 2013, nós vamos ser sede da Conferência Global para o Trabalho Infantil, organizada em conjunto com a IT, e a gente acredita que um evento como esse só soma nesse processo de preparação no qual a gente já se encontra. Quais são as iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para combater esse crime do trabalho infantil aqui no país? Bom, o MDS foi criado na união de diversos órgãos, entre o Ministério da Assistência Social, e a gente tem um programa específico lá dentro, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, entre outras ações, onde a gente tem transferência de renda, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ações de atividades socioeducativas, oferta para os jovens, para criar alternativas a esses jovens, e toda uma articulação da qual a gente faz parte, em conjunto com a saúde, com o Ministério da Educação, que visa, na realidade, proporcionar aos jovens oportunidades para não ter que entrar precocemente no mercado de trabalho, o que acaba gerando para eles um vínculo precário e, muitas vezes, acaba sendo mais um elemento de reprodução de pobreza intergeracional. Então, o Ministério atua nesse sentido, visando, assim como as outras ações nossas de combate à fome, conseguir fortalecer a ação do Estado na criação de condições para que os jovens e as crianças não tenham que entrar precocemente no mercado de trabalho e possam ter uma alternativa de renda, uma alternativa de se manter na escola para que possa melhorar a renda, inclusive, numa situação futura. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Boa noite. O programa Universidade para Todos, o Prouni, tem dado a muitos brasileiros a chance de acesso ao ensino superior. E, para quem cumpre pena, significa uma oportunidade de voltar ao convívio social. Marcos é um nome fictício. O rapaz de 28 anos não quis se identificar. Aos 21, ele foi preso e, há dois anos, cumpre pena em regime semiaberto, que permite que ele trabalhe o dia todo e, à noite, possa cursar o quarto semestre de turismo em uma faculdade particular de Brasília. A oportunidade de estudar só foi possível graças à bolsa de 50%, que ele recebe pelo programa Universidade para Todos, o Prouni. A bolsa me ajudou bastante, que se não fosse o Prouni, com certeza eu não estaria na faculdade. Em 2012, foram concedidas 30 bolsas para pessoas em privação de liberdade pelo Prouni. Para poder concorrer à bolsa, é necessário fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é usada como critério de seleção para o Prouni, que concede bolsas de estudo parciais e integrais para universidades de todo o país. Para que eles possam ter, com essa oportunidade, eles possam entrar no ensino superior e, com essa qualificação, se reintegrarem de uma maneira melhor à sociedade, conseguindo empregabilidade e um sucesso numa vida diferente da que tiveram anteriormente. A possibilidade de voltar a estudar e concluir o ensino superior traz novas perspectivas e é uma forma de ressocialização para quem cumpre o regime semiaberto. Se ele tem estudo, ele passa a ser uma outra pessoa. Ele tem uma perspectiva maior de vida, tem um novo universo que ele vai enxergar e isso é muito importante para aquele cidadão que está lá cumprindo uma pena. Então, a perspectiva, através do estudo, é espetacular. Então, é um fator preponderante na vida de um ex interno. Casado e com uma filha de seis meses, Marcos agora tem planos de uma vida nova. O estudo significa tudo, porque esse é um estudo, ainda mais para a gente que passou por essa situação. Se a gente não tiver ele, é muito difícil, até mesmo para a pessoa ficar sem aprontar de novo. Então, o estudo é muito bom e ajuda bastante para quem estava nessa vida. Uma oportunidade, né? Um maracujá com mais polpa e rico em vitamina C. Três novas variedades do produto desenvolvidas pela Embrapa têm garantido bons lucros ao produtor. A chácara pertence ao seu Nilson, que planta maracujá azedo há quatro anos. O local fica no núcleo rural Pipiripal II, em Planaltina, a 65 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal. Com uma produtividade que chega a 40 toneladas por hectare, quase três vezes mais que a média nacional, a região virou vitrine no cultivo do maracujá azedo gigante amarelo. Uma variedade desenvolvida por pesquisadores da Emater e da Embrapa. Resultado de quase 20 anos de pesquisa. Ele vai conseguir uma produtividade maior por área. Ele vai gastar menos com defensivos agrícolas, que tem um impacto importante também para o meio ambiente. E ele vai conseguir um preço diferenciado na venda desses produtos no varejo. A gente tem feito um trabalho na Embrapa também para estar desenvolvendo variedades, cultivares, com o maior teor de vitamina C. Uma polpa mais forte, uma polpa mais alaranjada. Inclusive também uma demanda para a indústria de suco no Brasil. Nesta área de 3 mil metros quadrados, seu Nilson optou pelo espaçamento adensado. Ou seja, ele diminuiu o espaço entre as plantas e entre as fileiras. Desta forma, foi possível plantar três vezes mais mudas do maracujá, o que vai aumentar a produtividade. Uma dessas tecnologias que a gente tem utilizado é o cultivo adensado, que a gente aumenta o número de plantas por área. Temos utilizado o cultivo em estufas. E uma outra tecnologia que a gente tem incentivado, que tem aumentado a produtividade, é o uso de polinização artificial para também aumentar o pegamento de frutos. Neste outro espaço de 1.500 metros quadrados, estão as estufas. São 19 ao todo. Aqui, a plantação verdinha fica longe do sol, do vento, da chuva e das pragas. E o resultado é o maracujá mais brilhante, que permanece bonito mais tempo depois da colheita. Nós estamos tendo um resultado muito bom, e o produto agora ficou até mais caro, e eu estou muito satisfeito. No Distrito Federal, são 70 produtores que plantam o maracujá gigante amarelo. 54% deles são mulheres. A produtora Maria Zanin, em pouco mais de um ano, já colheu 33 toneladas da fruta. A produção foi vendida para feiras e para o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Maria está satisfeita com a renda obtida até agora, 41 mil reais. É amarelo como ouro, é ouro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho